É, eu tô gostosa É, deve tudo Por que coisa... Chega, gostei do humor Encantado Por que coisa... Eu tempo sono como ouvi Coutinho em corruptura Nas 250? Nas vens e na손 já É melhor e nassa troca Tem um Jatinho em corruptura Mas eu a gosto Mas, a vida só fazer Ela é a beleza Ele... Não é que eu vou te dizer, eu sou brumbo, é, eu sou brumbo, é, eu sou brumbo, é, eu mesmo que eu te contribuo, eu não me ativo hoje, eu não sou, eu não vivo, eu te coloco, eu não me ativo hoje, mas que isso vai ver, mas é melhor eu te amo.